Alguém conhece essa região aqui? Olha aí, ó. Estamos aqui, ó. Essa região aqui, ó. Quando passei, vai me escarar. Dando passeiozinho de leve, do domingo. Ó, profunda paisagem. E aí? A gente estava no chão? Deixa aí um comentário aí. A gente estava no chão. Aça, senta o reforço aí. E aí, senhores? Nós estamos aqui, ó. Nossa ali parada. Estamos aqui, hein? Pontal do Curulíbe. Vê só aí o clima aí, ó. Todo só aí. Tá ligado? Estamos aqui. Já chegaremos em casa. Mais um passeio na ponta. Beleza, galera? Beleza, galera? Tchau. Tchau.